E aí, o que vocês fazem de divertido por aqui? Nada, até agora. Nós estudamos. Bom, eu visto mais uma vez o dever de corromper os meus colegas, sabe, a mim. A escola é um lugar que ensina só o que aborrece. Espécie, eu mesmo já fui expulso de diversas pra saber. Não quero que se torne fútil, inútil. Mas não entrego o espécie, pra que estudar? Se pra viver não tem vestíbula É só dançar E que na onda Não se esconda mais Dançamento É tormento Pra que sofrer Se é tão simples E pra dançar Não me endureça Sente a cabeça Vale tentar Nada importa Já que nada importa O que faz É melhor dançar É só dançar É só dançar No clima Não se reprima Mas Que gana Só se morra Eu sou mais meu E eu te mostro É só dançar Na vida Na saída Pra se curar Lá que as cores Lindamente Que é impente Dança Alba 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 É incrível É só dançar Vindo e leve E a vida deve Pra não se enxugar Pra desportar E chatear de cortar Quando tu vai escutar É melhor dançar Aplausos